Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nesse vídeo aqui, eu vou estar dando algumas dicas pra vocês, né? De como se alimentar bem, gastando pouco no Japão, né? Eu sei que muita gente não vai concordar com esse vídeo, né? As pessoas vão falar, eu não vou economizar pra comer. Mas em tempo de crise, né? Toda economia que você fizer, vai ser muito importante, tá? Porque, né? Toda economia, né? Você pode usufruir, né? No dia de amanhã, né? Você pode estar precisando, né? Da economia que você fez. Isso vai te ajudar bastante, tá? Também, né? Eu sei que as dicas que eu vou passar pra vocês também não vai agradar ao paladar de todos, né? Principalmente dos jovens. de crianças, né? Mas, né? Eu acredito que, né? Seja questão de costume, né? Tá bom, pessoal? Então, eu vou estar passando pra vocês algumas dicas aí, tá? Então, pessoal. O primeiro alimento que você compra baratinho no Japão é o natô, pessoal. Tá? É o natô. Ele, né? Ele contém muitas proteínas, né? Então, o pessoal costuma fazer o quê? Pega ele, abre ele, coloca o ovo. Um ovo cru. Mistura bem. Põe uma pitadinha de shoyu. Shoyu, né? Mistura bem. Mistura bem. E jogue em cima do arroz quente. O arroz tem que estar bem quente. E manda pra dentro. Tá? Aí você também não vai precisar de comer mais nada, viu? Porque o natô tem muitas proteínas. Também já é um modo de você estar economizando bastante, né? Porque as carnes, né? Os frangos no Japão são caros, né? E até os peixes também são caríssimos no Japão, né? Isso ajuda bastante também, tá? Faz força aí, tá? Tenta. Não fica falando assim. Não, eu não gosto disso. Mas, né? A pessoa, às vezes, nem experimentou. Tenta comer que você... Eu acredito que você vai conseguir. Vai comendo aos poucos. Você vai acostumando. Tá bom? Outra coisa também é o tofu, pessoal. No Japão ele é baratinho também. É igual o natô. É baratinho. Às vezes, um potinho custa menos de yaku-yen. Você procura aí no mercado. Aí tem tofu bem baratinho. O que você deve fazer? Corta ele em cubinhos, assim. Tamanho assim de... Dessas... Coquinha de bar. Vamos dizer assim. Corta ele em quadradinho. Coloca lá um... Uma cebolinha picadinha. Um shoyu. Sabe? Né? E até aqueles peixes secos, ralados que tem no mercado. Joga lá em cima ali. Come com arroz. Tá? Às vezes, né? Porque o tofu, ele não tem muito gosto, né? Ele não tem muito gosto, né? Então, o que você pode fazer pra ajudar a descer melhor? Coloca aí. Compra lá aqueles... Aqueles pacotinhos de frica aqui. Aquelas... Aqueles temperinhos. Vem com vários tipos de sabor, né? Com gergelim. Uns vêm com uns pedacinhos de alga marinha. E é bom. Muito bom aquilo lá. Ajuda bem. Você coloca em cima do arroz e come com tofu. É outro alimento também. Muito bom. Vai te fazer muito bem, tá? É melhor do que você ficar comendo muita carneira aí. Ficar comendo essas frituras. Seu coração vai agradecer. Eu tenho certeza disso, viu? Outra coisa também que são baratos no Japão. Que você pode estar se alimentando. São os ovos, né, pessoal? Você compra lá aqueles pacotes de ovos. Que vêm 10 ovos, ó. Custa aí, em média aí... Ni haku yen. Até por 190. Você acha aí no Japão, né? São os ovos também. É uma boa opção, né? Precisa estar querendo comer também... 3, 4 ovos, né? De uma vez. Come lá. 1, 2 ovos aí no máximo. Com arroz aí. Faz lá uma saladinha. E come, tá? Isso também é bom. Faz muito bem. Porque... Todos sabem, né? Que o ovo é o alimento mais completo. Né? Que existe na natureza. Não tem nenhum outro alimento que é melhor que os ovos. Você comendo aí 2 ovos por dia. Nossa! 2 ovos por dia. Você tá... Tá bem. Vamos com arroz, né? Também é uma forma de você economizar bastante também. Tá? Outra coisa também, pessoal. São alguns tipos de peixes do Japão, né? Não todos, tá? Tipo assim... Salmão... O sabá, né? A cavala, né? São um peixe meio caro, né? São aí... Custão em média... Ó... Riyaku-yen, né? Um... Uma... Uma embalagem daquela com uns 2, 3 pedaços. Então fica caro. Então os peixinhos que vendem no mercado... Se você procurar, você vai achar peixe barato, hein? Riyaku-yen, umas bandejinhas... Que vem um monte de peixinhos. Aquele peixe lá também faz muito bem. Que são os azuis, né? Que eles falam... Os que mais contêm ômega 3, tá, pessoal? São os peixes azuis. Aqueles peixes que... Igual a sardinha, que tem aquela faixa azul nas costas. Esses são os melhores. Agora aqueles peixes brancos... Eles não contêm muito ômega 3, não, tá? Procura sempre comer os peixes azuis. Aqueles que tem aquela faixa azulada nas costas. São ricos em ômega 3, tá bom, pessoal? Então são peixes também. Alguns tipos de peixes aí no Japão. Então um peixe comprido... Ele é mais ou menos desse tamanho, assim... Ele tem um bico bem fino. É bem barato aquele peixe. O japonês costuma assar ele, tá? Fazer ele assado pra comer com arroz. Também peixe, tá? Outra coisa também que é barata aí no Japão... E muito bom pra saúde é o miso, pessoal. Você pode comprar... Estão comprando aquele pote de miso que dá pra... Nossa, você vai pagar aí um... Que seja aí gorriaco-yen, mas vai aturar... Bastante tempo, porque vem um monte, né? Quase um quilo. Meio quilo, né? Compra, faz um misoshiro pra comer com arroz. Compra ali rabanete, que é baratinho no Japão. Compra aí repolho também. Faz uma saladinha repolho com misoshiro. Não precisa estar comendo muita carneira. Não tem necessidade de você estar se alimentando todo dia de carne, 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 tá? Então, pessoal, é o miso, tá? O misoshiro. Ajuda muito pra quem tem um colesterol muito alto, elevado. Ele ajuda muito a baixar o colesterol da pessoa, tá bom? Então, pessoal, outro alimento também que é baratinho, muito bom no Japão, é o nabo. Sabe? É o nabo. O nabo branco, aquele grandão, que a pessoa chama de taikon. O que você pode estar fazendo? Vou dar uma dica. Você pega e compra aquele ralador e rala ele. Rala ele. Rala ele todinho e joga um pouquinho de shoyu e come. Ponha muito shoyu, não que o shoyu tem muito sal, contém muito sódio, né? Pra quem tem pressão alta, isso não faz bem. Coloca só uma pitadinha, só pra dar um gostinho. Coloca lá um fricaquê no arroz e come, tá? Não queira ter muito luxo, não, nessa época de crise, tá bom, pessoal? Esse vídeo também, pessoal. Não é pra que você seja uma pessoa pão dura, não é nada disso, tá? Apenas pra que você economize, né? Porque você pode estar precisando no dia de amanhã, né? Tá bom, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês aí. Pra vocês que estão no Japão, a boa sorte, tá? E tenha muita paciência que essa crise aí vai passar. Eu tenho certeza disso. Tá bom, pessoal? Então, fique com Deus. Pra você que gostou do vídeo aí, se você puder se inscrever no meu canal, eu agradeceria muito, tá bom, pessoal? Isso me ajuda ali a bastante fazer novos vídeos, tá ok? Então, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.